Da mesma forma, chamo a candidata Tainara para que responda a sua primeira pergunta. A pergunta para Tainara defina a Cooper Ametista. Boa noite a todos. A Cooper Ametista é uma cooperativa que contém 48 famílias de agricultores onde eles cultivam a uva e produzem um vinho de excelente qualidade. Obrigada. A pergunta para Tainara. Na sua opinião, qual é o diferencial da Expo Pedras em relação às outras feiras da região? A nossa feira destaca-se por possuirmos em nossa cidade as maiores jazidas em pedra ametista do mundo, onde também são comercializadas joias e artesanatos em pedras na nossa feira. Muito obrigada. A pergunta para Tainara. Quais são os principais países para onde são exportadas as pedras preciosas e semi-preciosas do município? Os principais países para onde são exportadas as pedras preciosas do nosso município são Taiwan, China, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, entre outros. Muito obrigada. Bom, gostaria de convidá-los a todos aqui presentes, bem como toda a região, para vir participar da nossa feira. Feira esta que é a Disposição Internacional da Pedra Ametista, a Expo Pedras 2016, que acontecerá dos dias 10 a 13 de março de 2016. Sendo que no dia 10, acontecerá show com a dupla Bruno e Barreto. No dia 11, show nacional com Gustavo Lima. No dia 12, show com a dupla W e Felipe. Entre todos esses shows, também gostaria de salientar a importância da nossa feira por ser diferenciada e destaca-se por possuirmos em nosso município as grandes jazidas em pedras ametistas, sendo essas as maiores e mais bonitas do mundo. Então, gostaria de convidá-los a todos para vir participar da nossa feira. E também gostaria de salientar a importância dos nossos pontos turísticos. Esses, que são belos, que são atrativos e chamam o povo para vir visitar a nossa cidade. Entre eles, gostaria de destacar alguns pontos turísticos, que são o Ametista Parque Museu, do turismo também, que é grande em nosso município. Entre esses, vocês podem vir conhecer a Vinicola Ametista, a Igreja Matriz, a Piranha de Exotérica, o Guarimbo e a Atividade, entre tantos outros pontos que possuímos em nossa cidade. Cidade essa, onde o povo é acolhedor, carismático e também gosta que as pessoas venham participar da nossa feira para ver a importância dos nossos garimpeiros, sendo estes que extraem as pedras para serem expostas em galerias durante toda a feira. Dentre todos esses motivos, peço a todos para comparecer à feira esta, que acontecerá em março de 2016, nos dias 10 a 13 de março. Por isso, tenho a honra de convidá-la a todos os presentes para vir participar da 10ª edição de Feira Internacional da Pedra Ametista. Desejo e agradeço a presença de todos, muito obrigada, tenha uma ótima noite. Obrigada, Tamara. Obrigada.